Oi, cidadones, esse é o meu canal, eu tenho mais um vídeo, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu vou mostrar algumas compras que eu fiz no brechó para o canal, eu estou mudando o meu estilo, eu estou saindo da era Billie Gat, uma era mais arrumadinha, mais bem vestidinha, então eu decidi comprar algumas peças que eu vou customizar aqui no canal, mudando de estilo, mas sem deixar a questão da sustentabilidade, do reuso, de customização, que é a ideia principal do canal, né? Eu comprei algumas peças aqui que eu vou mostrar para vocês, começando por esse blazer aqui que eu comprei, que já faz parte do meu novo estilo, esse daqui eu não vou mexer, eu acho, por enquanto, eu gostei dele, ele até fecha quando eu estou sem comer nada, então eu gostei bastante. Então eu estou investindo em peças assim mais clássicas, mais chave, mas sem perder a, como eu disse, a minha personalidade, o meu estilo, o meu jeito e as coisas que eu gosto. É, olha, eu comprei vários blazes e calça social, mas todas eu vou dar o meu top personalizado. Comprei esse daqui, esse daqui já é um pouquinho maior, não sei se é esse, tem um que eu, que ele é bem compridinho, que eu estou fazendo transformar ele num vestido. Ah, nem todos eles são, são, é, me servem, alguns são apertadinho e eu comprei de propósito já com a ideia de alargar, né? Olha, esse daqui, se eu não me engano, ele corte o meu tecido. Onde é que, acho que não tem escrito. Não sei, mas esse deve ser poliéster, porque ele não é uma rota. Eu também não passo roupa, então eu não queria começar a passar roupa, apesar de ter comprado umas calças social, que com certeza eu vou ter que passar. Olha, esse daqui, esse daqui já é mais compridinho, então esse daqui eu acho que eu transformo ele, tá todo lavadinho, já lavei direitinho, já lavei, sequei. Olha, ele já é mais apertadinho, por isso eu vou ter que alargar ele. Não sei se é esse que é o mais compridinho, tô querendo aumentar o comprimento e alargar e transformar no vestidinho. Ou se é outro. Vocês têm aquela coisa lá de nossa roupa de brechó, que dizem que tem energias negativas, essas coisas assim? Vocês não conhecem, quem fala isso é porque não conhece a indústria da moda. A indústria da moda, se você vê de perto, tem uns documentários assim, tipo da Índia, que você for ver que umas pessoas vivem pouco e vivem mal trabalhando na indústria da moda europeia, e para ganhar um prato de comida, a cidade é toda poluída, os rios poluídos, tudo de tintura, de tecido. Então, minha filha, se você acha que roupa de brechó tem energia negativa, que você não viu aquela roupinha de fecho e fecho. Fecho e fecho são essas lojas, tipo, de departamento. Sei a René, Zara, essas marcas de roupa barata, né? Porque no final das contas nem é tão barata assim. Aí tem esse daqui, ó, esse daqui que eu disse que ele é um tecido que precisa passar. Eu pensei que tinha um linho nele, mas a composição dele é viscose, 70% e 15% lã, lã virgem. E a outra, e tem um outro tecido aqui que eu não sei que tecido é esse, tá? Esse aqui, tipo, Mohai, 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 né? Não sei. Tudo bom pra saber se dá na internet que tecido é. Olha, aí, depois que eu lavei que ele ficou marrotadinho, então, por isso que na hora que eu comprei eu não percebi, ó, ele é apertado. Ele tem até uma cor que eu não sou muito fã, não sou muito fã de marrom. Apesar de que tá super na moda agora, tá super em alta, né? Mas não sou muito fã de marrom. Aí, os outros é mais ou menos do mesmo estilo. Eu não vou ficar experimentando, porque não vou passar a tarde aqui. Aí, olha, tem esses 10. Essa blusinha foi eu que costumizei no canal, era uma camisa que tem no canal, tutorial dela. Aí, eu comprei várias calças. Tem um vídeo aqui no canal que é alargando como alargar a calça social sem parecer que foi mentado. Aí, eu fiz uma calça treta. Todo mundo me pede pra fazer uma calça mais clara. Então, eu comprei algumas calças mais clara pra alargar também. Ó, aí eu quero fazer saias. É, quero fazer saias. X-xaia, um shortzinho saia social que eu achei lindo, que eu já salvei. Tem várias ideias que eu já salvei no canal. No Pinterest, que é dizer, e nas minhas outras redes sociais, no Instagram. Já salvei com a ideia de customizar mesmo. Ó, essa daqui como é linda essa cor. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas inspirações do meu novo estilo, né? Tem algumas blogueiras que eu sigo. Tipo, a Camila Nunes. Ela tem um estilo mais social, mais clássico. Só que ela não usa cores. A verdade é que tem comprado tudo marrom e cinza. Eu gosto de cores. Eu gosto de estampa. Eu gosto de bordados. Eu gosto de flores. Então, eu não vou perder isso. Mas, eu vou, é, encaixar, né? Como eu disse, encaixar minha personalidade e meu novo estilo. Ó, essa calça aqui é daquele blazer que eu estava usando. Primeiro. Aí eu estava pensando em fazer um macaquinho. O que eu já fiz aqui no canal? Vou mostrar a foto aqui do lado. Então, eu estava pensando em fazer um macaquinho. Aí, eu coloco o blazer por cima. Aí, já fica uma coisinha bem chiquinha, né? Chiquinha. Aí, já fica assim. Meu estilo mais, com, mais arrumadinho. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou vestir ela. Eu não vou vestir calça, depois não tem que tirar a roupa, né? Aqui, mais uma calça. Essa está apertada. Essa daqui, eu acho que eu vou alargar ela. E, vou mexer também no comprimento. Sei lá, fazer um short. Ou fazer apertar as pernas. Sei lá. Aqui, mais uma. Eu estou gostando de cinza agora. Antes, eu não era uma boca da Tantan. Mas, o cinza agora está me conquistando. E, são todas as cinturas bem fininhas. Então, todos vão ter que alargar. Eu pensei mais no tecido. Aí, como eu disse que eu não mudei o meu estilo. Porque eu continuo gostando de estampas, essas coisas. Olha, isso aqui é a prova. Esse tecido aqui, eu não gostei muito. É um tecido, ó. Para ouvir o barulho. O plástico pulo, né? Aqui, ó. Ele é 72% acetato. Eu não sei o que é acetato. Eu vou pesquisar na internet. E 28% poliéster. Ah, eu comprei achando que era camomila, aquela marca. Mas, é que está sendo caloma. Aí, eu comprei só por isso, ó. Por esse aplique de bordado. Ficou muito bonito. Eu já imaginei tirando esse aplique, fazendo outra coisa. Colocando em outra peça. Ou então, fazendo uma sainha, sabe? Uma sainha, tipo, secretária. Sainha lápis. Com esse bordadinho aqui, ó. Lindo, né? Aí, esse tecido, como eu disse. Eu não gostei do tecido. Eu não gosto da cor dele. Mas, com uma sainha. Ou até um shortzinho também. A mais raça de costura aqui também abrindo, ó. Dá pra ver, ó. Então, eu vou tentar reforçar as costuras. Fazer alguma coisa. Fazer uma sainha. Eu tiro esse aplique. Faço alguma outra coisa. Faço um shortzinho de saia. Coloco esse aplique depois por cima novamente. O que vocês acham? Me deixem aqui nos comentários sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu vou fazer. Eu vou criar um vídeo. Inspirações com o meu novo estilo. Inspirações de costume da Nublesen. São os vídeos e inspirações que eu vou fazer. Se vocês têm alguma ideia. Ou vi alguma peça que é interessante. Vocês acham que ficaria bom acostumar no canal. Me mandem nas minhas redes sociais. Que eu sempre que eu posto, eu faço. Sempre que eu tenho material, eu faço. Muitas pessoas me pedem. Às vezes eu vou feito com tecido. Mas faz muito tempo que eu não compro tecido. Mas eu preciso voltar a comprar tecido. É porque eu tenho tanta coisa em casa. Não, eu quero primeiro acabar com isso. Primeiro usar isso. Depois eu compro. Depois eu acabo nunca comprando. Mas eu pretendo comprar tecido. Vou botar para a retalha para fazer roupinhas de retalha. Nunca mais eu fiz. E é isso. Eu estava bem desanimada no canal. Porque as visualizações caíram bastante nos últimos meses. Então eu estava bem para baixo. E desanimada. Então. Mas hoje eu acordei. Hoje é a segunda vez. Hoje eu acordei bem animada. E vou. E trouxe ideias novas. Vou escrever ali. Algumas inspirações que eu quero fazer. Então. Vamos lá. Então. Eu vou pedir uma comentar para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Curte o vídeo. Deixe um comentarizinho aqui embaixo. Tudo isso que a gente pede. A gente que tem canal pede. É porque isso é muito importante. Você assistiu o vídeo. Se você gostou. Então. Curta. Deixe um comentário. Não precisa nem escrever uma frase. Basta deixar um emoji. Deixar uma carinha. Um coração. Isso já ajuda no engajamento. Do canal. Porque se o YouTube. Vê que não tem comentários. Não tem curtida. Tem poucas visualizações. Ele diz. Ah. Esse vídeo não é importante. Então. Ele não passa para frente. Então. As pessoas não veem. O canal. E o canal. Claro. As visualizações. O engajamento. Por isso. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou. Óbvio. Organizar. Fazer os vídeos da semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.